Saímos de barco pela janela do quarto do guri, segundo andar. Parecia que a gente estava num filme, né, que tu vê esses filmes catástrofes, né? Para mim, enquanto trabalhadora humanitária, foi muito impressionante de ver a dimensão das inundações. Nós víamos do helicóptero casas com as pontas dos telhados para fora só. Conseguimos chegar com o helicóptero em algum dos municípios que foram completamente destruídos para entender a dimensão. E nós percebemos que em alguns locais as unidades básicas de saúde, unidades de pronto-atendimento, hospitais tinham sido completamente destruídos. Nesse momento, nós estamos apoiando um abrigo aqui no município de Canoas. A nossa equipe está conseguindo oferecer um apoio de atendimento médico e atendimento psicológico para a população que está aqui nesse abrigo. A nossa escola é num local de extrema vulnerabilidade social. De uma hora para outra, a escola parou e a gente começou a... nós começamos a receber as pessoas que vinham de resgate, né? Todas tiveram suas vidas desestruturadas. Sumiu a... sumiu a... sumiu a sua casa, sumiu a sua quadra, sumiu a rua. Eu nunca imaginei que, quando eu comecei a doar, que eu e a minha cidade iríamos ser um beneficiário disso. Mesmo num momento tão triste, saber que o pouquinho que eu colaboro nesse tempo ajudou em outros países. E nesse momento tão difícil para o Rio Grande do Sul, né? Também está ajudando aqui. Ele fala todo dia, mãe, nós não temos mais casa. Acabou, cai na real. Ele diz para mim, eu digo para ele, não, meu filho, nós vamos erguer tudo de novo. Ele diz para mim, eu digo para ele, não, meu filho, nós vamos erguer tudo de novo.